Salve Lucas Keeper, tamo junto moleque! Salve, salve Tropinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar trazendo essas texturas de Free Fire, mano, tamo muito top! Essa aqui primeiro eu já vou mostrar logo, galera, sem enrolação, nenhum arquivo tem senha, beleza? Então, a camisa de Mesh vai estar em cima desse casaco aqui, mano. Bem, não, igual tá ligado a camisa, igual, não muda nada, beleza? É, a calça, ó, é, de fé, esqueci até o nome. Essa calça aqui vai estar em cima da rosa, beleza? Da calça rosa. Tem mais texturas, pera aí, calma aí. A capa não é clickbait não, filho, esquece! Aqui, ó, essa camisa branca do Welton aqui, ó, cadê? Acho que eu passei direto já. Desculpa a minha voz aí, voz de morto. Aqui, ó, a camisa branca, mano, olha que top, cinza o homem, tá igualzinho. Tá em cima dessa camisa de férias, sei lá, aqui, ó. Estação de férias, estações de férias, beleza? Tá em cima dela. Top, 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 top. Tá tudo atualizado, galera, não é clickbait não, beleza? Deixa eu baixar aí, deixa eu ver aqui o que tem mais. É uma calça que falta. É, tem essa calça, tem a camisa, tem a camisa de mestre. Só esses quatro mesmo, galerinha. É, só esses quatro mesmo aqui, beleza? É, eu nunca tinha, é, nunca trouxe essa camisa branca aqui. Eu nunca trouxe ela, não, galera. Deixa eu ver se eu consigo montar uma esquina brava aqui. Sim, tropa, calma, 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 tropa, espera aí, não sai do vídeo não. Falta o cabelo da sanidade também, beleza? Aqui, ó. Mano, deixa eu montar uma esquina do branco aqui. Calma aí, tropa, não sai do vídeo não, cara. Fica aí, por favor, cara. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tênis branco. Acho que baixado não tem não, mano. Não tem não. É, tropa, o vídeo é esse, mano. E espero que vocês tenham gostado dessa textura, mano. É, o cabelo ficou muito top, ó. Na moral, deixa eu colocar no suave aqui pra você ver como fica no suave também, né? Fica, tipo, fica mais ruim um pouco, tá ligado? É mais legal tá a partida e fica melhor no suave. Mas o resto da textura fica top, beleza. Espero que vocês tenham gostado mesmo, de verdade. Mais vídeos em breve, beleza? Obrigado aí pelos três mil aí. Quem ficou até aqui no vídeo de aí tá vendo, beleza. Quem ficou até o final, mano, comenta aí. Sei lá, comenta alguma coisa aí. Fala se eu cheguei até o final e tal. Beleza? Tamo junto, tropa. Desculpem aí por eu não poder mandar salve nos vídeos, beleza. É porque eu, como eu posto vídeo, É, muitos vídeos. Fica difícil de eu achar o salve, tá ligado? Às vezes eu esqueço também. Mas, desculpa aí vocês. É, não quer dizer que eu seja desumilde ou cor do tipo. Eu respondo todo mundo, beleza? E quem quiser me adicionar no jogo, vou mostrar a minha ideia aqui também. Calma aí, então. Olha a minha ideia aí, ó. Beleza. Adiciona lá. Tamo junto a mais. Valeu. Fui.